Gente, falando agora sobre a vacinação contra a Covid, um estudo revelou que pessoas vacinadas com a Coronavac têm 74% menos chance de morte pela Covid-19 do que aquelas que não receberam nenhum imunizante. Os riscos de morte pela doença são menores ainda entre as pessoas que tomaram as duas doses da AstraZeneca e 90% menos de risco de ir a óbito. Uma pesquisa realizada por três universidades em parceria com a Fiocruz coletou dados de 60 milhões de brasileiros vacinados com a Coronavac e com a AstraZeneca. O estudo avaliou a efetividade das vacinas para prevenir casos graves de Covid-19, hospitalizações e mortes. No caso da vacina Coronavac, com o esquema vacinal completo, a pessoa imunizada apresentou 74% menos risco de morte. Com a AstraZeneca, o percentual é acima de 90%. O estudo revelou que considerando todas as faixas etárias dos vacinados, entre os que tomaram duas doses da Coronavac, 54% apresentaram risco menor de infecção pelo novo coronavírus, 72% tiveram menos risco de hospitalização, 74% menos risco de admissão na UTI e 74% apresentaram menos risco de morte. Já para quem tomou apenas uma das duas doses, o risco de infecção caiu pela metade. Além disso, o estudo apontou 26% menos risco de hospitalização, 28% menos risco de admissão em UTI e 29% menos risco de morte. Entre as lagoas, mais de 82 mil moradores estão imunizados contra o coronavírus e quase um quarto da população recebeu a vacina Coronavac. O vacinômetro indica que 29 mil pessoas tomaram a primeira dose deste imunizante, só que somente 23 mil voltaram para receber a segunda dose. Isso significa que 6 mil moradores não concluíram o ciclo vacinal e estão desprotegidas das formas graves da doença. É por isso que as autoridades fazem questão de sempre reforçar. Porque o que a gente tem visto normalmente, a pessoa toma a primeira dose e acaba sumindo do mapa, sendo que a proteção efetiva só se dá após a segunda dose da vacina. As pessoas que estão vindo adoecer ou internar, porque ou não estavam vacinadas ou estavam com uma dose só, do esquema de duas doses. Então, a gente falando epidemiologicamente, está muito evidente que essa cobertura vacinal no município tem se enfreado substancialmente o avanço da Covid no nosso município.